Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou aqui mais uma vez para ensinar uma nova receita para vocês. Hoje nós vamos fazer salmão grelhado com arroz de brócolis. É uma comida deliciosa e prática. Quer aprender? Então vem comigo! Pessoal, eu tenho aqui o brócolis já higienizado, então vocês podem ver aqui as flores do brócolis e aqui as folhas que também vão ser aproveitadas. Agora fervendo, nós vamos acrescentar aqui agora o sal. Como eu sempre digo a vocês, o sal é a gosto. Eu vou colocar aqui meia colher de sobremesa de sal. E agora vamos colocar bicarbonato de sódio, para que as folhas e as as flores do brócolis fiquem verdinhas. Então você vai colocar um terço de uma colher de café. E vocês observem que vai ferver quando colocar. Nós vamos acrescentar primeiramente somente as folhas. as folhas. Essas folhas é que vão dar a cor no arroz de brócolis. Vamos deixar por um minuto. Logo em seguida, vamos acrescentar as flores. Agora é bom ficar atento. Nós vamos aqui aguardar aproximadamente entre um minuto e no máximo dois minutos. Para que as flores do brócolis não desmanchem. Pessoal, temos aqui um pedaço de salmão com aproximadamente 300 gramas. Tá? Ele está com a pele embaixo. E agora vamos temperar esse salmão com sal. Como eu sempre digo a gosto. Aqui vamos passar o sal nele todo, para poder aderir. Ok? E agora, vou colocar aqui a pimenta do reino, que também é a gosto. E vamos reservar. Pessoal, eu tenho aqui dois copos americanos de arroz já pronto, ao dente. Ok? Agora, vamos pegar aqui as folhas do brócolis que foram cozidas. Vamos colocar no liquidificador e lembrar a vocês que temos que reservar um copo de água do cozimento, para que possamos bater as folhas. E aí, pessoal? Ficou dessa maneira. É como se fosse um suco, para que nós possamos dar cor ao arroz. Vamos fazer aqui um refogado. Duas colheres de sopa de azeite. Vamos acrescentar agora quatro dentes de alho, bem picadinho. Agora vamos dourar o alho. Vamos acrescentar o nosso suco de folhas de brócolis. Vamos refogar esse suco. Vamos aguardar levantar a fervura, para que possamos acrescentar o arroz ao dente, viu, pessoal? Uma vez que levantou a fervura, nós vamos acrescentar o arroz já praticamente pronto, ao dente. Vamos colocar aqui aos poucos, para que possamos misturar o arroz ao suco das folhas do brócolis. Vamos acrescentar aqui o restante. Pode baixar o fogo, para que não resseque. Se você ver que há necessidade de colocar mais água, pode colocar sem problema nenhum. Bom, eu quero fazer esse arroz úmido. E eu posso colocar mais um pouquinho de azeite, se quiser? Sem dúvida alguma. E essa agora é a hora de acrescentar mais um fio de azeite. Olha aí, pessoal. E volto a falar, isso aqui vai a gosto de vocês. Nós gostamos do arroz de brócolis bem molhadinho. Inclusive, é muito difícil de você encontrar nos restaurantes um arroz como esse. Você encontra, mas é difícil. Olha que maravilha, pessoal. Olha que belezura. Vamos colocar aqui na frigideira, duas colheres de sopa de manteiga. Fogo baixo. Agora, vamos acrescentar aqui um fio de azeite, que é para que a manteiga não queime. Vamos acrescentar o nosso pedaço de salmão. Detalhe, pessoal. É importantíssimo isso, hein? A parte da pele para baixo. Primeiramente, ok? Volto a frisar. Mantenha o fogo baixo. Vamos deixar agora, dois a três minutos. Bom, pessoal. Eu deixei aqui três minutos, ok? Agora vamos virar aqui, com toda a delicadeza. Olha aí, com muita delicadeza, viu, pessoal? Olha aí. Olha que belezura. Agora, vamos deixar aqui, aproximadamente, dois minutos. Bom, pessoal. Depois de dois minutos, agora vamos retirar o salmão, que já está no ponto. E daqui, no recipiente. Olha que belezura, pessoal. Olha que maravilha. Bom, agora, vamos ao molho. E aí, pessoal? Pessoal, isso aqui é a manteiga onde foi grelhado o nosso salmão. Agora, nesta manteiga, que ela já é em temperatura ambiente, eu vou acrescentar a salsinha picada. Agora, vamos aqui misturar e vamos colocar aqui em cima do nosso salmão. Olha que belezura, pessoal. Bem, pessoal, aqui está o nosso prato lindo e maravilhoso, do salmão grelhado com arroz de brócolis. Agora vem aquela hora horrível, aquela hora chata para vocês, né? A hora da prova. Vamos tentar aqui fazer uma prova maravilhosa. Olha isso, pessoal. Olha que maravilha. Eu vou pegar aqui um pouquinho de arroz. E aqui, esse pedacinho de peixe. De salmão. Aí eu pergunto a vocês. Vocês estão servidos? Hum! Hum! Delicioso. Maravilhoso. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido mais um vídeo. Eu fico muito grato. Fiquem com Deus. Um beijo em todos. E não se esqueça. Viva a vida! Viva a vida!